E aí bregalante, tá tipo terrorista, explodindo tudo, tudo É o mina voz, pesa, então vai, vai, tudo vem do Recife Eu viajei nessa novinha de um jeito diferente Só foi botada, concentrada nessa xerequinha quente Olha, senta devagar, mas ela sentou de vista Aí, de um aviso, e aí, loma da ideia Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Senta, 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 senta e fica devagar Ela ia sentar devagar, mas ela sentou de vista Aí, de um aviso Só pra você viver gerar, muito menos em fogo Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Eu viajei nessa novinha de um jeito diferente Só foi botada, concentrada nessa xerequinha quente A Lia senta devagar, mas ela sentou difícil Aí, de um aviso, e aí, Roma, dá ideia Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e ficou devagar Senta, 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 senta e ficou devagar Ela ia sentar devagar, mas ela sentou devagar Aí, de um aviso, a pressão pra esse viver gerar Muito menos em fogão, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar E aí bregalante, tá tipo terrorista, explodindo tudo